Música Foi proibida a venda casada de produtos com a garantia estendida, ou seja, o seguro que permite consertos e trocas além do tempo de garantia de fábrica. A decisão foi do Conselho Nacional de Seguros Privados ligado ao Ministério da Fazenda. As seguradoras que descumprirem as regras vão arcar com multa que varia entre 10 e 500 mil reais. As empresas têm 180 dias para se adaptar às normas. De Brasília, Isabela Azevedo.